Próximo item. Item 7, processo 48.500, 247, 2009 e 68. Contabilização decorrente da homologação do segundo aditivo ao termo de contrato de suprimento de energia elétrica da Eletronorte para as centrais elétricas de Rondônia, referente ao T.E. Termo Norte 2. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Para animar aí a tropa, destaco que com esse item nós estamos chegando na metade da pauta, já considerando os itens que foram retirados dela. Só para a tropa ficar bem animada. Bom, esse aqui é bem simples. Um processo aí recente, nós, em um despacho que eu não lembro o número, foi um voto meu, determinando que a CCE fizesse a recontabilização daquele contrato lá, da sessão do contrato da Eletronorte para a Seron, o contrato termo Norte da Eletronorte passando da Eletronorte para a Seron. A CCE, por uma correspondência de 27 de 11, solicitou que fosse utilizado um mecanismo auxiliar para fazer isso, a CEM concordou com isso, e o voto aqui é simplesmente para reescrever aquele despacho, para tirar essa obrigação de recontabilizar. Vai ser feita a mesma coisa, só que meio que bilateral entre as partes, sem necessidade de recontabilizar. A Procuradoria não precisa se manifestar, então vou direto lá para o dispositivo. Dentro do exposto que é a coisa do processo, voto por alterar o teor do item 2 do despacho de 1180, de 2013, para o seguinte, autorizar a CCE a realizar em futura contabilização, a ser realizada de fevereiro de 2014, ajuste financeiro calculado via mecanismo auxiliar de cálculo, visando transferir da Eletronorte para a Seron os encargos do serviço de sistema pagos por razão de segurança energética ou ultrapassagem de cá, pagos em dezembro de 2012, janeiro de 2013, abril e julho de 2013, e 2, determinar a CCE que reapure via MAC, que é a mecanismo auxiliar de cálculo, as penalidades de energia para a Seron, e até monota considerando o registro de contrato homologado pela ANEL, como efetivado no sistema de contabilização e liquidação. Essa é a mudança. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria da ANEL decidiu alterar o teor do item 2 do despacho 2180, de 9 de julho de 2013, para os termos do voto relator, e também resolveu determinar a CCE que reapure via MAC as penalidades de energia para a Seron e a Termonorte, considerando o registro do contrato homologado pela ANEL como efetivado no sistema de contabilização e liquidação. Próximo.